Mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Odyssey, retomando da onde paramos, a gente acabou de matar um cultista aqui, é esse, caramba cara, fui voltar aqui no vídeo, ele tá aqui no chão, eu esqueci o nome dele, tem esse arqueiro aqui, caramba, para de subir na escada, não, você não é amigo do arqueiro da Lexus, isso aí, aí, é assim que se faz, bosta a gente trata desse jeito, desculpa gente, desculpa, vamos lá, vamos ver aqui, Vamos para a missão principal, né, vamos tentar terminar logo esse jogo, porque, hã, Odisseia, Olhos do Cosmo, revele e assassine todo o ramo dos olhos do Cosmo, revele e assassine, cara, peraí, não, peraí, 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 Odisseia, não, isso aqui não é DLC, né, missões de conteúdo adicional, peraí, ah tá, Não, beleza, ah, o conteúdo adicional seria DLC, eu não vou jogar DLC enquanto não zerar o jogo, entendeu, então, pô, você tá falando pra mim que tô, pra eu continuar minha Odisseia, eu tenho que matar geral, todos do Cosmo, cara, isso aqui vai ser bem interessante, viu, confesso que eu estou um pouco empolgado, pra isso daqui, Bom, lembranças despertadas, tem aqui, ó, um antigo inimigo e um novo aliado, vamos continuar isso aqui, fale com Heródoto em Termópilas, vamos falar com o Heródoto, Eu tenho que completar esse lugar aqui, acho que eu não peguei nada dele, não peguei tudo, mas eu acho que eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer depois, olha aqui, ó, Templo de Poseidon, olha, Templo de Poseidon, lembro do Kratos falando, Lord Poseidon, Lord Poseidon, Muito foda, né, God of War, eu vou tentar trazer a série de God of War 4 no canal, tanto o 4 quanto o 3, vai ser bem legal, vai ser bem divertido, Continuar então, né, nossa senhora, 6 mil metros, cara, vamos ver aqui, a missão tá pra cá, ah, beleza, tem um Fast Travel aqui do lado, tem uma caverna aqui, Que eu já completei, eu posso dar Fast Travel pra ela? Pô, eu completei essa caverna aqui, por que eu não posso dar Fast Travel? Foda-se, Deixar de acompanhar, deixar o caralho, a gente vai por aqui, ó, o que que é isso aqui? Idade é só um número, depois a gente vai, Se não se for a secundária, pessoal, eu quero adiantar as principais, porque, velho, eu tô vendo que essa série vai ficar muito longa, Eu fui ver lá o canal do Edu, do BRKS Edu, ele tá, se não me engano, ele tinha lançado há pouco tempo, O vídeo do Assassin's Creed Odyssey, número 52, eu falei, caralho, meu, o Edu que foca nas gameplays, que foca na história em si, O cara tá com 52 vídeos, parece que ele não terminou, mas eu acho que ele tá fazendo as secundárias, eu acho que ele tá fazendo as secundárias, Mas não tenho certeza, não deve dar, não deve dar mais que 30 vídeos esse jogo, não sei, vamos ver, Você queria ter conhecido o Leônidas, entendi, Se fechar seus olhos, você os escutará, seus últimos gritos de guerra, antes de todos aqueles valentes espartanos sucumbirem, Suas vozes foram silenciadas naquele dia, mas sua história será cantada por uma eternidade, Pô, tô tendo um diálogo, eu tava pegando um café aqui, Por que estamos aqui? Não tenho tempo pra isso, não, não vou ser feliz, não. Você não trouxe aqui pra falar sobre espartanos mortos? O que pretende, Ivan? A batalha das termópilas ainda ecoa em nossos corações, mas ficar aqui é senti-la nos ossos. Não há nada aqui além de fantasmas, eu me preocupo com os vivos. Impunha sua lança. Quase. Lança? Por que? Preciso saber uma coisa. Você quer roubar, filha da puta. Te conheço, hein. Caralho, que da hora. Que da hora, cara. Caralho, que louco. Eu vou mostrar como o Leonidas morreu. Nossa, cara. Nossa. Coitado, cara. Será que o Alexios é filho do Leonidas? Que porra é essa? Parece o Heródoto. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O cara matou por bosta com essa lança Estou bem, estou bem As histórias são verdadeiras Esta é a lança de Leônidas A lâmina do herói Você sabia que a lança faria aquilo? Por que a Esparta lutou sozinha? O que houve com Leônidas? O que aconteceu com o traidor? O traidor era aquele... Porque tem o filme dos 300 de Esparta, né? Eu estava pensando no Filho da Puta lá, mas deixa eu ver aqui Por que a Esparta lutou sozinha? E os aliados de Esparta? Os espartanos não foram os únicos a enfrentar Xerxes e suas hordas Muitos no mundo grego estavam armados e prontos para lutar ao lado de Leônidas e de seus 300 Mas quando o poderoso rei os olhou nos olhos e viu medo Ele os mandou para casa Isso parece mais loucura do que bravura Havia sido profetizado pela Pitea que Esparta perderia ou sua liberdade ou seu rei aos persas Leônidas fez sua escolha Ou sua liberdade ou seu rei aos persas Ou seja, eles escolheram perder o rei Que era o rei Leônidas Não consigo concordar com esse negócio de oráculo, cara Tipo assim, não Ela vai fazer seu destino Tipo Você tem que escolher dois caminhos, sabe? Não consigo concordar muito com isso, não O que houve com Leônidas? O que aconteceu com Leônidas após a batalha? Xerxes era conhecido por honrar guerreiros que lutavam bravamente contra os persas Mas Leônidas o enfureceu tanto que acabou com a cabeça decepada e cravada em uma lança Após uma sangrenta batalha, seu corpo foi recuperado pelos espartanos e enterrado aqui Agora, porém, seus restos mortais estão onde devem Em Esparta O que aconteceu com o traidor e Fialtis? O rei Xerxes o pagou bem Mas traição gera traição Sua cabeça foi colocada a prêmio e ele morreu assim como viveu, covardemente Você sabia o que aconteceria? Eu não sabia, mas suspeitava Há um lugar que eu havia me convencido de ser um sonho Até agora Uma estrutura peculiar na ilha de Andros Formas misteriosas entalhadas em pedra Diferente de tudo o que já vi Você quer ir até Andros para me mostrar essas formas? Durante minhas viagens, ouvi rumores de uma antiga civilização Um povo que veio antes Sua lança e aquele lugar estão conectados Você mencionou um povo que veio antes Quem eram eles? Eles não eram deuses Mas viviam muito mais do que qualquer mortal E eram muito mais inteligentes Eu já vi entalhes em cavernas Símbolos estranhos que sugerem Que foi essa antiga civilização Que criou a humanidade E que lhe deu fogo Mas Zeus culpou Prometeu Sim Bem, talvez sua águia esteja se alimentando do fígado errado Nossa, a águia de Zeus fica comendo o fígado de Prometeu Nossa, é muito legal Eu tenho um livro aqui falando sobre a história Dos deuses gregos, é muito legal Eu dou pra você, Heródoto Confio em você Tente entender Farei tudo o que estiver ao meu alcance Para ajudá-lo a encontrar sua mãe Eu juro Mas primeiro temos que ir à ilha de Andros Te encontro no meu navio Isso que ele falou da águia estar comendo o fígado Do cara errado Isso lembra lá do God of War 2 Quando você vai ganhar a fúria de titã Da Rage of Titan, acho que é Acho que é Rage of Titan O especial do Kratos lá Que ele fica todo de fogo lá Enfim Quando você chega naquela parte Tem um cara acorrentado E uma águia comendo o fígado E um cara Era parte de um grupo muito poderoso Chamado O Culto do Cosmo Que controlam o grego e a um oráculo Controlam a oráculo? Impossível Apolo não permitiria isso Agora eles estão buscando o problema Preciso achar ela antes deles E acho que eles machucarão Aqueles que se opuserem Por Herbes A oráculo cedendo a corrupção E agora este culto Sabemos quem os lidera? Não tenho muita certeza Mas Mas o que pode ser Sua irmã? Oh, Zeus Sua vida é complicada Nem me fale Mas não se preocupe Este culto do Cosmo agora Tem três novos inimigos E um deles luta com Atena E taga trofões com Zeus Traremos a fúria divina para ele Meus irmãos Ele é sempre tão otimista? Sim Por isso nós tudo Oh, Seidon Nos leve a Atena Primeiro Temos que ir até Andros Para Andros, então Temos que fazer um pouco As melhorias no meu navio Se vamos navegar para a guerra Verdade Tem que melhorar o navio Eu melhorei o navio um pouquinho Olha só, pessoal Coloquei aqui os comandantes Se eu fosse melhorar alguma coisa Melhorei Acho que eu vou melhorar isso aqui Resistência do navio Armadura Se bem que Para o navio Não adianta ficar melhorando resistência Se a gente não vai melhorar o dano dele O que é isso aqui? Remesse dardos E flechas Eu upei a flecha Acho que o melhor É upar os dardos Deixa eu ver Aqui Eu acho que dá para upar esses dois Dá Dá para upar Pronto Aí Ótimo Beleza O que mais que eu posso upar aqui Dardos Melhores dardos Para causar mais dano Para gerar pontos fracos Mais rápidos Bom, por enquanto só isso Eu também melhorei a Segurar o L1 Para defender o best flash Talvez não esteja nas melhores das condições Não podia ter tido isso antes de desarmá-los Por você então Onde vamos conseguir os suprimentos? Meu pai me ensinou o que o mar toma E devemos fazer o mesmo Felizmente há muitos navios piratas nestas águas Podemos abordá-los e saqueá-los O que nós estamos esperando? Vamos caçar os piratas Agora o que temos uma feira É, podemos ir para a procuração Logo de vim da grima mais rápido Tem um lugar aqui para parar Baixar os remos Bora te atacar E vamos lá Sem perder muito tempo Não, para pular aí não Vamos chamar o Icarus Um urso ali, caralho Que de urso ali, porra Aqui está Deixa eu ver um negócio Eu subi de nível Vai, porra Aí Ah, não Eu não posso gastar aqui Ué, lança nível 1 Ué, isso aqui estava aqui? Famosa lança de leandres de batalha das Termópilas Pulsa com uma estranha energia Que amplifica instintos de combate Nossa, eu esqueci de upar os meus equipamentos Vamos fazer o seguinte Eu vou Estou com o elmo do lobo Que é de guerreiro Vou tentar colocar umas armaduras aqui melhores Tem essa lendária aqui O problema é que é dano de assassino Mas Ela tem mais armadura ainda assim Aqui Passador Guerreiro Assassino Cara, vou colocar de guerreiro, mano Pronto Cintura Cintura já está certa Esse aqui pode continuar Aqui não tem armadura melhor Beleza Um machado Vamos ver O que eu posso colocar no lugar dele O machado está 18, cara Está no nível dele Então Tem o que fazer Tem muito o que eu posso fazer Eu posso simplesmente chegar no ferreiro E começar a upar as coisas Mas Cara Fazer isso em vídeo é meio chato, entendeu Não vai ser muito legal Caralho Que da hora Isso aqui O que é isso aqui L danificada Isso é uma corda Não Meu pau Isso aí Como faço para entrar Mas será que Quem está aí Apareça Hesitação Apenas acelera A morte Eu sei, Mater Sua forma está melhorando A sua determinação é grande Mas você não está agindo Mas eu ia agir Eu sei Mas são os momentos Nesse interim Que decidem tudo Sua vez A lança de Leônidas Você já está crescido A lança do meu pai Impõe um certo fardo Mas Você está pronto Senti alguma coisa É? Esta lança Ela tem magia Ela é imbuída De um poder muito antigo De uma linhagem De heróis incríveis A mesma linhagem A qual eu e você Pertencemos E a nossa família Todos nós Pensem em Leônidas Ele tinha grande coragem E fez um grande sacrifício Você tem o sangue dele E a força que ele possuía Nós sentimos certas coisas Acontecendo ao nosso redor Esse é o dom da nossa família Mas nem todos compreendem isso Alguns veem o poder que temos E querem tomá-lo apenas para si mesmos Eles tentarão tirá-lo de nós Não vou permitir Eu sei Você é um guerreiro Se continuarmos seguindo Sempre em frente Nós somos intocáveis Tempestade a caminho Então talvez Devamos ir adiante agora As lembranças Interessante Se você está dizendo Pelo estúdio Deuses, quem construiu isso? Estou esquecendo de usar a tocha. Como que um lugar como esse existe? Como eu poderia explicar isso para alguém como o Marcos? O que porra é essa? Não consigo fazer nada? Talvez atacando com a lança? Não? Tem alguma coisa brilhando lá. Simula uma flecha é isso aqui. Interagir? Ah não! É da lança. Forja acionada, sincronizando cronicidade da transmissão Contato estabelecido Contato estabelecido Ah não, cara, eu não gosto de jogar essas partes Minha querida Vai se foder Não dá pra descansar Cafangas da abstergo podem estar no nosso rastro E o resto de nós estaremos prontos para eles Se você morrer de cansaço Nossa missão já era Disseram que era otimista com seus pacientes Não esqueça, somos uma equipe Vamos te apoiar até que termine a investigação Eu sei Kiyoshi assegurou o loft ontem e está monitorando tudo Alana está de plantão fazendo pesquisa história E eu estou aqui para conversar se estiver sentindo confusão do ânimos Sempre a psicóloga O que pensa sobre a missão até agora? O que pensa sobre o novo ânimos? Ah, cara, isso aqui não me interessa nem um pouco Vou chicar as pernas Que pena que não temos acesso ao ginásio da abstergo mais, né? A mensalidade custava muito Interagir Fascinante Leila, consegue acreditar que estamos conhecendo o Heródoto? Consigo Ele não para de falar Poderia te ajudar com alguma coisa? Então, eu conheci o Heródoto, mas não sei muito sobre ele Ele é brilhante As histórias dele são consideradas as melhores descrições da Grécia clássica Tem gente que fez carreira para analisar as palavras dele numa nova perspectiva Ver ele no seu próprio mundo, caminhando na pólise Desculpa, mas ele é meio que meu herói Pode ser fã dele quando quiser Yey! Nossa senhora Deixarei você trabalhar Se precisar de alguma coisa, só me avise Yey! Yey! Devia ver meu e-mail Ai, meu Deus do céu Que negócio chato Ai, vamos lá Gravitória 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 Fazendo as malas para a Grécia De Laila De porra nenhuma, cara Nossa senhora Tem coisa por bosta para ler De Laila Oi Harlan Sei lá Quanto tempo? Eu tentei te mandar uma mensagem, mas você está sempre offline Como vão as coisas? Meu sofisticado favorito Laila Resposta Desculpa Desculpa Oi Laila Desculpe Tem acontecido muita coisa Eu só me desconectei Para organizar As ideias e me forçar no que importa Não se preocupe Harlan Acho que é Harlan Cumprimento e salvação Oi Harlan Nossa senhora Esse zoio aí Está muito chato O que aconteceu? Fui com o Arend Arend? Nossa, cada nome merda Acabei de olhar E ele também está offline Por favor Me diga que vocês estão bem Laila Oi Laila Ai, caralho Ele vai ficar bem Tenho certeza Anda meio calado Desde que voltou da missão Na Austrália O médico novo Diz que é normal Tirei um tempo Para ficar com ele Achei um site Onde consigo encomendar Salmiak Estrup Waffles Estrup Waffles Então já alegra ele um pouco Harlan O que? Vocês estão cuidando De uma criança mimada? Harlan O Arend Está comendo porcaria E tem um médico Cuidando dele E acabei de olhar E ninguém terminou De fazer os relatórios Os relatórios? Espera aí E acabei de olhar E ninguém terminou De fazer os relatórios? O que diabos Aconteceu na Austrália? Rê, 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 rê Resposta, resposta Resposta, cumprimento Oi Laila Vou te ligar, ok? Tá, então Espera aí Resposta Resposta, resposta Resposta, resposta Resposta Essa aqui é resposta Resposta, resposta Resposta, resposta Resposta E esse aqui Eu não vou nem repetir De novo Porque o pessoal Vai ser do vídeo Então Pessoal Quem quiser pular Essa parte aqui Que eu estou só lendo Essas coisas Pode pular o vídeo Aí Não sei quanto tempo Vai dar É difícil Deixa eu ver Eu estou lendo Essa resposta A resposta do memorial Nossa, cara Não vou ler tudo isso aqui Não vou ler tudo isso aqui Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Centro do universo Por volta de 400 antes de Cristo Centro do universo Por volta de 400 antes de Cristo Centro do universo Por volta de 400 antes de Cristo Águias são legais Mas o macaquinho Seria mais legal Ah, meu Deus Só Esses comentários Dela, cara Ah, eu posso voltar Direto pro Animus Pro Animus Tá Será que os irmãos Fry Ainda reconheceriam Londres? Um telhado Ainda é um telhado? Os irmãos Fry É o que? Do Assassin's Creed Syndicate? Não sei dizer Não joguei Como está tudo por aí? Tudo bem Nenhuma ameaça à vista Fico feliz de trabalhar com você de novo Acho que nossos métodos de trabalho São compatíveis Por que é sempre tão brusco comigo? O que acho que devemos fazer em seguida? Vou deixar você trabalhar Obrigada por cuidar da retaguarda, Kioshi Vou deixar você trabalhar Vou avisar se a abstergo aparecer Parece o terceiro escalão Ou seria o quarto? Legal Easter egg de Splinter Cell Pena que fomos embora Antes de bebermos mais Carrible Peraí, como é que é? Pena que fomos embora Antes de bebermos mais Carrible Peraí, isso aqui é uma lanterna Ou é... Uma lan... Que porra é essa, cara? Tá Tá bom Vai Tá bom Vamos Não vamos ficar pensando nisso, não Deixa quieto Ai, ai Na legenda tabual, caralho Você tá falando Ah, ah, ah Ah, o quê? Não entendi ainda o que que é isso Pena que fomos embora Antes de bebermos mais Carrible Eu acho que é uma lanterna Beleza, vamos Acho que as duas aí se divertem Beleza Quero, caralho Mas que... Não ia escrota Estou pronta para voltar ao Alexus Você quer ir embora? Vou ficar cuidando de você Vai embora então, cacete Vou ficar cuidando de você Chamei aqui pra ver a minha saúde Não te chamei pra ficar mandando se eu devo ou não Investigar a vida dos gregos, caralho Reflexo relâmpago Quando detectado por inimigos que vão atacar Há um breve instante em câmera lenta para reagir Porra, deixa eu ler, caralho Esse instante pode ser prolongado comprando A habilidade sexto sentido O instinto superior Ah, é O instinto superior Era uma pena Eu vou ver se eu tenho uma musiquinha pra Pra pegar, pra colocar Quando eu esquivar Fizer aquelas esquivar lá no momento certo E a câmera ficar lenta Colocar aquela musiquinha do Migate no Goku Acho que é o Ultimate Battle Ai, ai Ai, meu Deus do céu Tô gravando uma posição aqui não muito agradável, cara É meio difícil de se mexer aqui Minha lança está mais forte Oculto não tem chance Começa não, Alex Lança de Leônidas Melhore a lança de Leônidas Leônidas aqui na forja de Efesto Usando a fragmentos de artefatos Melhorá-la, aumenta a sua adrenalina E desbloqueia habilidades mais poderosas Ah, então é assim que aumenta a adrenalina Eu tava em dúvida disso porque Eu fiquei pensando Porra, a adrenalina só vai ficar esses quatro quadrados aí Chato, né Colete fragmentos de artefatos De membros do culto do cosmo derrotado Analise Menções Para acompanhar o progresso Para mais melhorias da lança Cara, esse jogo tá ficando mais interessante, hein Esse jogo tá ficando interessante demais, cara Ó, agora tá nível 2 Ela pode chegar no nível 6 7% Ó, até fala aqui, ó Eu upei ela pro nível 2 Olha aqui 6% de vida ganha Por adrenalina consumida Caramba Agora eu uso adrenalina e ganho vida Bloco de adrenalina máximo 5 Rank de habilidade máximo 2 Tá Próximo nível 7% de vida ganha por adrenalina consumida Bloco de adrenalina máximo 6 Rank de habilidade máximo 2 Ah, o rank de habilidade máximo 2 Então será que eu posso upar algumas habilidades agora? Agora eu posso upar isso aqui, ó O chute lendário Só que eu acho que tem coisa mais importante pra upar Como isso aqui, ó A regeneração de vida Por enquanto é só, né Não tem muita coisa Por enquanto é só isso Tá, como que eu upo a lança aqui? Só pra ver Cadê? Tá, ele tinha dito que era na forja de Efesto Então é aqui Peraí, então eu vou ter que ficar achando Pelo mapa de locais aí Tá, vamos lá Bom, Heródoto vai ficar contente Claramente Alguém veio aqui Antes de nós Será que Leônidas sabia deste lugar? Eu acho que são Perguntas das quais nunca teremos respostas, né Ai, caralho Só que faltava Ah, você de novo Hora de conversar Nossa senhora Hora de melhorar essa atuação Ai, ai Você é fácil de rastrear Você veio sozinha? Você está bem? Cassandra Você está viva? Não me toque Ah, deixa disso, irmãzinha Você precisa me contar tudo O que aconteceu com você Eu não tenho que te contar nada Não te conheço Que? Bom, eu te conheço Ah, mas não importa Temos coisas mais importantes pra discutir Realmente? Como aquele truque que fez com o artefato Chamou minha atenção Se é o que você queria O que? O artefato mostrou a verdade Somos família E nós saímos vivos De Esparta Sim E mostrou a verdade Confirmou o que eu sempre soube Você me jogou da porra de uma montanha Essa pessoa não é você Essa pessoa não é você Isso me parece uma fantasia O culto inventou essa história também? É melhor você fechar essa boca Ou eu fecho ela por você Você não fez nada quando teve chance E não vai fazer nada agora Quanta estupidez Temos que achar-lo, Samater Nossa reconciliação não me interessa Só quero saber o que pensa que está fazendo O mesmo que o seu culto Procuro por Mirini Nossa mãe Não precisam dela Seus cultistas não concordam Ela é o próximo alvo deles Se eles caçarem ela Será para matá-la Mas se você não sabe onde ela está Então ela o abandonou também Que triste Não, ela não abandonou a gente Ela tentou Pelo flashback lá Ela não abandonou a gente Quem abandonou foi o Foi o O Nicolaus Ela estava implorando Para não derrubar o bebê Mesmo tendo sido abandonados Sobrevivemos As coisas podem voltar a ser como antes Se acharmos O culto não se interessa Por sentimentalismo Ou família A única meta é controlar Ué, o que isso tem a ver? Eu nunca encontrei Nicolaus Eu matei Nicolaus Se estão mesmo atrás de nós Pode avisar que nunca vão achar Nicolaus Ele sumiu do mapa Acredite Eu mesmo procurei Se eu achei você O filho muito perdido de Nicolaus Eu posso achar ele E quando o achar Vou fazer bem pior Do que jogá-lo de uma montanha Tanto faz o que você pensa Vou achar Mirini Faça o que é certo Venha comigo O que? Podemos encontrá-la Juntos Você poderia me ajudar Você acha que a amizade É a solução? Correr feito crianças Perdidas atrás da querida máfia? Você é fraco É responsabilidade Não fraqueza Não vou desistir da minha família Só por rancor Responsabilidade? Está se achando demais O culto tem um plano E alguém como você Não é capaz de interferir Começando a pegar a raiva da Cassandra Quais são os planos do culto? Capturar sua própria mãe Não basta para eles? Não somos captores Somos políticos Aqueles que não estão conosco Estão contra nós E eles pagarão por esse erro Ah, então você é uma filha da culto Como você Ouve dizer que você irá a Atenas Quando for Diga a Péricles e a sua escória elitista Que eles serão os próximos Que porra de gestos que ela fica fazendo com a mão Fica levantando a mão Tipo Ar de superioridade Para com isso, porra O culto deixou Miryne viver E Nicolaus também Por que matá-los agora? Porque você vive Você lançou isso sobre ela e sobre si O culto é poderoso Mas eles são mortais Tem o sangue dos deuses E acham que você tem também Mas eles vão ver como estão enganados Ai, caralho Você sabe que irei atrás do culto Vou acabar com esse culto Você viu quantos somos? Viu do que sou capaz? E mesmo assim acha que tem alguma chance? Você verá Então nossa coragem é de família, é? Você diz que tem o mesmo sangue? Então vejamos do que é capaz Não antes de eu te machucar Não antes de eu te abraçar Vou colocar abraçar Ainda achamos um ao outro, irmã Eu disse pra não me tocar Fala com a Sandra logo, porra Malaca Heródoto não vai acreditar nisso Tenho que contar a ele o que houve Tá pessoal, eu vou dar uma parada aqui no vídeo Acho que a gente já fez demais Já tá chegando no final O tempo de gravação já tá acabando Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo deixa o like Se inscreve no canal pra receber mais vídeos Ativa o sininho, né? Na verdade tem que ativar o sino Pra receber mais vídeos E é isso aí Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que estão aqui Estão acompanhando Que acompanharam esse vídeo Valeu galera Até a próxima aí Falou